Este é o Rio Jordão e seu impressionante vale. O Jordão corta a Palestina de norte a sul e é o principal rio da região. No lago de Genezaré, o Rio Jordão segue o seu curso formando meandros até chegar ao Mar Morto, num percurso de 330 quilômetros. E ao desembocar no Mar Morto, chega a atingir 392 metros abaixo do nível do mar. O Jordão torna-se desta forma o único rio do mundo que corre abaixo do nível do mar. Hoje em dia, é uma das maiores fontes de água de Israel. No Antigo Testamento, o vemos narrado na cura do leproso Naamã. De acordo com a narrativa, Naamã sofria de lepra e sendo emergido sete vezes na água do rio por ordem do profeta Eliseu, foi curado. A partir de então, Naamã renuncia ao seu ex-deus, Rimón, e aceita o Deus de Israel. Ainda de acordo com os evangelhos, João Batista desenvolveu a sua pregação nas proximidades do Jordão, onde Jesus foi batizado. João pregou o batismo de arrependimento para a remissão de pecados e realizava estas imersões nas águas do rio Jordão. O episódio do batismo de Jesus nos fala de um encontro de Jesus de Nazaré com João Batista. Ambos foram gerados a partir da revelação da possibilidade diante do impossível. Ao ser batizado, Jesus ingressa em nova época em sua vida. Dá início ao seu ministério público. O batista, como um precursor, anuncia a Jesus. Enuncia a sua doutrina e inaugura um gesto que depois será a porta de entrada para o cristianismo, o batismo na água. O pai unge o seu filho com um espírito para a missão libertadora de proclamar o reino da justiça. Sua unção recorda o Salmo 2, versículo 7. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Ressaltando que ele é o rei Messias, mas seu messianismo remete à atuação do servo do Senhor. Estes são os fatos bíblicos que, segundo a Sagrada Escritura, ocorreram aqui, às margens deste rio. O local já era conhecido como um lugar sagrado no século IV d.C. Isto é testemunhado pelos restos de várias igrejas bizantinas, na área onde há belos mosaicos, escadas de mármore que levam a água e apenas uma piscina batismal. Desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a área se tornou uma zona militar fechada, que até pouco tempo estava aberta aos visitantes apenas duas vezes por ano ou com hora marcada. No entanto, nos últimos anos, o Ministério do Turismo de Israel fez com que o lugar se tornasse um importante centro de peregrinação. Hoje, o local está aberto ao público sete dias por semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto